Estrutura, Conselho, Administração, Rádio e Televisão Timor-Leste, Empresa Pública, realiza encontro Royundipi, Conaba Plano, Construção e Edifício Central, RTT-LAP. Iha, terça-feira, Presidente, Conselho, Administração, Rádio e Televisão Timor-Leste, Empresa Pública, realiza encontro ao Programa de Desenvolvimento, Nações Unidas, PNUD, Iha Timor-Leste, na companhia Manangná, em Rússia e Filipina, atual construção do Edifício Central, RTT-LAP. Presidente, Conselho, Administração, Rádio e Televisão Timor-Leste, Empresa Pública, José Belo Taraleu, relata total orçamento da construção e apoio do governo do Japão, a muito que milhão Lima, recém. RTT-LAP, Rádio e Televisão Timor-Leste, em Rússia e Japão, Rússia e Filipina. Rádio e Televisão Timor-Leste, em Rússia e Filipina. Rádio e Televisão Timor-Leste, em Rússia e Filipina. Se recebe a Rússia e Rússia construção, o Edifício Fone BCI Reprocesso Construção Nilaran termina a ONU. Não, não este ano, mas definitivamente, quando o novo edifício está terminado, este novo edifício, nós podemos começar a construção com o próximo grupo de edifícios. Este próximo projeto será cerca de dois ou três vezes maior do que este edifício. Entretanto, o edifício central RTT-LAP não se construiu em Racaico-Lidili. Ezequiel Freitas, Jerônimo Mauno, RTT-L.